Eu não estou me sentindo muito bem Será que eu poderia dar um pulinho lá? É claro que pode, brotinha Mas eu nunca tinha ido no bairro dos pretos antes Olha, eu acho muito perigo Não tem perigo nenhum, Brakela O que você acha, Link? Bom, já que conhecer vocês me abriu as portas Cheio de aventuras Então vamos! Imagina a gente indo pra uma festa de preto Ai, que é muito chique, não é? Ainda bem que você acha massa, porque você é a única Eu não sei porque ao olhar pra mim Eles enxergam só a minha cor E sem falar em quem quer ajudar Mas só nos faz sentir bem pior Não vou insistir, mas para o que me diz Se a voz do povo é sempre a voz de Deus A casca é escura, dica do sumo O sumo é mais doce, vou te enganar O bom chocolate é feito com a pura verdade Eu vou te contar Vou te contar Eu vou te contar Vou te contar Eu não sei Você não aceita Que o ensinou o nosso salvador E se você Pede de um pouco o fim Sobrevivendo Despera-se amor Posso mentir, mas qual é a razão? Paulinha tem seu charme Mas não muda a tesão A maioria é doçura Se a casca é escuro O sumo é mais doce, vou te enganar O bom chocolate é feito com a pura verdade Eu vou te contar Vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Ei, eu conheço você, você é da doutorina favorita do Tchulhu do Cornecone Você aqui viu a caçula, pequeninez Eu sei, eu vi você no teste Não deu em nada, aquela do jeito me chamou de tição Eu já estou cansada de ouvir dizer Pra que tentar se você vai querer Eu tenho risco novo, tenho a minha voz Não vou desistir nem deixar pra depois A minha gente não tem ilusões Passamos a vida contra os dois Mas nosso antonio não se pode cobrar A voz de um pouco ninguém vai falar Eu não sei por que não aceitar Essa verdade que nos torna imã Se lembrar pra viver e ter a música nos corações Nós somos iguais falando de amor Não sou eu quem diz, mas dizem Dessa cor Mas que é escura Dica do sur Não é mais doce Vou te enganar Com chocolate É feito com ar Mas a pura verdade Eu vou te contar Vou te contar Agora eu vou te contar Vou te contar Eu 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 vou... Ah! 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 Couta!